Senhoras e senhores, vos apresento ele mesmo, o gerente da fila do capricho. Flash Neg agarrado na orelha de mais um painel de modelo garboso. Eu ia falar pra vocês descobrirem quem era, mas não tem jeito, né? Vocês estão vendo o Disseio ali tomando água? Então você já sabe de quem que esse painel aí, né? Olha só, moldura superior do painel. Se existe alguma coisa que vai quebrar na garbosa, é essa moldura aqui, ó. Essa moldura quebra. Essa e a do em volta da coluna, da chave de seta, é complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar o Flash Neg trocando essa moldura aí? Vamos acompanhar esse vídeo? Vem comigo aí após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Eu tenho que falar alto? Deixa eu ver se é o Messia. Não, é o Flash Neg fazendo barulho. Vamos, vamos se afastar aqui. Onde eu vou ficar? Vou ficar aqui, ó. Longe ali, ó. Muito bem. Vamos começar agora mais um vídeo de sabadão. Sim! E o mais importante, como caminhonete e esse modelo garboso. Olha quem veio nos visitar. A Exterminadora. É isso aí, ó. A Exterminadora tá aí. O de seu veio, dá um confere na garbosa. E aí a gente ficou, tô dando ideia. E aquela moldura superior do painel ali. Onde você acha que a gente tem que terminar? Onde você acha que a gente tem que terminar? Então vamos. Daqui a pouco a gente continua. Retomando o raciocínio. Por que eu esperei ele terminar? Por causa do barulho do climatizador. Eu não sei se o barulho do climatizador vai atrapalhar a gravação dos vídeos. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Nesse exato momento. Eu vou ficar em silêncio. Vocês digam. Ouviram alguma coisa? Não, Netão. Não ouvi nada. Beleza. O climatizador tá ligado. Show de bola? E aí o que acontece? Aquela moldura superior ali. Do painel da garbosa. Quebra. Vamos lá acompanhar ele montando. E depois eu volto aqui no painel pra explicar pra vocês. Beleza? Que ele já tá montando lá. Vamos lá que eu quero mostrar pra vocês ele trocando essa peça. Style. Então vamos lá. Chique show. Ó. A iceberg. Chegou aos coxins. Já estão no lugar. Coxinho do câmbio. Coxinho do motor. Original. Made in Japan. Chegou do Japão. Tá aí ó. Na caminhonete. E tá aqui o painel. Flash nele mesmo. O gerente da fila de capricho. O filho de dona Maria. Eita. Olha aí. Vocês viram que foi lá lavar o painel, gente? Olha só que style tá o painel. Olha a limpeza. Essa moldura superior aqui. Só tem original. Não coloca outra que você vai se arrepender. Não coloca. Como eu tava falando pra vocês. Se tem uma coisa que vai quebrar no painel da garbosa. É essa moldura aqui. Só que guerreiros. Estamos falando de uma peça com 20 anos de uso. E o mais importante. Ainda existe a original. Pra trocar. A Nilce. Qual caneca você quebrou, Nilce? Não foi a minha não, né? Não, ela foi a minha. É a roupa. Eu já perdi. Eu não sei qual. Eu tô vendo um caco no chão ali. E a caneca quebrou, Nilce. Bom, agora você aprendeu que você não pode colocar duas canecas de um lado só, né? Não é caneca, é um copo. É que o trem virou aqui, ó. Então, você colocou duas canecas lá, ó. Pendeu. Tem que colocar um pouco pra cá. Aí, ele. Fresh Neg. O filho de Dona Maria. Aquela seriedade. A seriedade. O que você tá rindo, Nilce? Tem quebrar a nova e a mãe que você tá comendo. Na hora que eu tô filmando. Você queria aparecer no vídeo? É só falar que eu te filmava. Até o papel é bonito, Fresh Neg. Olha como é que vem embalado, guerreiros. Olha como é que vem embalado aqui, ó. Tem um papel. Tem um feltro. Tem outro feltro. Ó, tem três feltros. Só a embalagem aqui já vale o trezentão. Só esse papel aqui. Vou até guardar ele, só porque é bonito. E olha aqui, ó. O mais importante. O Rude Meter. 55, 421, 89, 108, BO. Made in Japan. Beleza? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Peraí, Fresh Neg. Guerreiros, aqui, ó. Essa moldura preta aqui, onde vai o painel de instrumentos, né? E essa aqui é o acabamento, ó. Você tirou. Tem que tirar tudo fora pra trocar bem trocadinho. Não troca no lugar não, que aí vira... Não é protocolo. Olha lá. Vai encaixar ali, ó. Olha aqui, ó. O serviço meticuloso. Tem que ser o Fresh Neg. O menino... O gerente... Da fila do capricho. Olha só. É muita habilidade. Fresh Neg, eu tô vendo você trabalhando. Você parece que você tem oito braços, cara. Você parece... Mecânico Octopus. Segura aqui, aperta ali. Encaixa aqui. Aí tem aqueles guias que vocês viram... Vamos pelo outro lado agora. Vamos lá. Tem os guias. Olha aí. Parafuso. Aqui. Parafusou ali. Ali. Tutorial, hein? Tutorial. Para vocês aprenderem a trocar esse suporte aqui. Bom, não chega a ser um tutorial que o Fresh Neg já soltou o painel todo. Ah, esse vídeo. Traz aqui para trocar. Você fica querendo fazer esse serviço em casa e depois que quebra as coisas e liga para mim. E nunca conta toda a verdade. Nunca conta todo o acontecido. Ah, soltou, mas... Eu quero beber. Sempre assim. O que aconteceu aqui, ó. Tá vendo esses... Aqui, ó. Esses... Os... Os plastiquinhos aqui, ó. Onde... Aqueles parafusos ali. Aqueles parafusos que vocês viram colocando ali, ó. Esses... Aqui é a buchinha. Vamos chamar de bucha do parafuso, ó. É preso aqui assim, ó. Quebrou. Quebrou, tá vendo, ó. Quebrou três aqui. Você vai falar quebrou três? Rachou em cima. Ó. Tava rachado aqui, ó. Tava rachado aqui. E no que foi tirar, quebrou mais. Cadê o disco seu? O que você ia falar aqui mesmo? Disse o comentário que você ia fazer? O que você ia falar do comentário que você ia falar da peça aqui? Ah, que a gente mexeu nela. Você vê. A gente foi querer tirar, ela rachou em cima. Você vê o tanto que tá ressecada. Se a gente pega aquela assim, ó. 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 Dá racha, ó. Ó. Aqui, ó. Pegou nela, ó. Ó. Ela tá toda ressecada. Mexeu um pouquinho, mas já... Aquela hora eu mexi aqui, eu só tinha quebrado ela aqui, né? Aqui ela quebrou. Eu fui mexer aqui, é só do... Ó. Olha. Olha aí. Com dois dedos, ó. Olha que tá, ó. Olha. Olha só. Olha. Olha que tá. Aqui já tá um pouco mais firme. Mas tem ponto dela ali, que ela ressecada. Aí, ó. Tá vendo, ó? Olha aí. Olha. Já tá esfarelando ela. Esfarelando. Então, já não tá mais. Dá até dó. Olha aí. Olha. Olha. Ué. Não pode, né? Não pode. Tempo já. Guerreiros. E vamos lá, guerreiros. Guerreiros. Estamos falando de uma peça com 20 anos de idade. Por isso chegou nesse ponto aí. E pra ser mais exato, 21 anos de idade. Vamos aqui no Flash Neg, que ele tá montando na camionete já, ó. Ó. Fica estalho. Olha a diferença, gente. Que bonito que fica. Eita, nóis, hein? E olha aqui, ó. O pessoal sempre me pergunta daquele afogador da camionete, ó. Tá vendo? Ó, ele aqui, ó. Embaixo. Tá o afogador aqui. É um cabo. Certo? É um cabo. Esse cabo tá conectado lá no pedal do acelerador, tá? Não tem nada a ver com a bomba injetora, não, tá? Só no cabo do acelerador. Esse é o Flash Neg, gente. Dá pra você fazer um serviço top-gang. Tira o painel fora ali, ó. É, peça original é outro nível, né? Encaixe perfeito, ó. Nossa. Chique show. Sensacional. Sensacional. Vocês não estão acompanhando aí, ó? Agora você volta o painel pro lugar e monta ele, certinho. E cuidado. Estamos, como eu repito. O painel tá todo ressecado, gente. Vai tá ressecado. Olha aí o motor como é que ficou. 3 mil quilômetros após a revisão brutal da exterminadora. Style, né? Style. E deu diferença na altura. Deu diferença na altura da garbosa pra exterminadora. Por que, Netão? Eu coloquei duas molas novas na garbosa. Coloquei porque tava cansada as molas. Pra viajar, né? Pra ir peso, família. Coloquei duas molas novas. Faz o seguinte, assiste esse vídeo aí, que é o vídeo que vocês vão ver amanhã. É o vídeo amanhã da instalação do kit conforto. Assiste esse vídeo aí. Que a gente tava lá fazendo a comparativa entre as duas. E o de seu mediu a altura ali. Assista aí. Olha quem veio nos visitar hoje. Hilux exterminadora. E a garbosa tá imitando o estilo da exterminadora agora. O estilo híbrido. Garboso estilo exterminador. Olha que interessante aqui. Na troca do molejo. Aliás, na instalação dos kit conforto. Teve que trocar duas molas que estavam cansadas e afinas. E olha a diferença que deu na altura. As duas caminhonetes estão paradas no mesmo lugar. Certo? Estão paradas no mesmo lugar. Na mesma posição. São no mesmo ano. E olha a diferença que deu aqui, ó. Olha o para-choque. Olha nos para-choques. Pra você ter a noção. Dá porque 5 centímetros de diferença. Olha aqui na linha de cintura aqui do para-lama, ó. Aqui. Você coloca aqui, ó. Quatro dedos, ó. Tanto que sobra. Você vai desse lado aqui, ó. Olha o tanto. Sabe o que eu fiz? Não coloquei nada de lift na traseira da garbosa. A única coisa que foi feita. Foi. Coloquei duas folhas de mola nova ali no molejo. Duas molas de molejo. Uma de cada lado. Porque tava uma que começou a quebrar. Uma que tinha começado a quebrar. Olha aí. E aí, ó. A garbosa, certo? No estilo exterminadora. E aí, ó. Olha o de seu. Vamos fazer a medição. Ó, você vai medir ali, ó. E a garbosa. E aliás. E a exterminadora. No estilo garboso. Certo? E aí, a gente vai se... Olha lá. Vamos acompanhar do seu medindo aqui, ó. Olha aqui. Deu 98 centímetros. Não, 97.4. Isso. 97.4 por baixo do paralama ali. Tá vendo aqui, ó. Bem aqui, ó. 97.4. Vamos por aqui nessa. Vamos ver quanto vai dar a diferença aqui nas terminadoras. Olha lá. 89,5. 89.4, né? Vamos dizer assim. É. Pô, louco. 97.4 por 89. É. Olha. Deu 8 centímetros de diferença. Falando que é bruta a diferença. Olha. É bruta a diferença. Bruta. Muito grande. Guerreiros. Aqui, eu repito pra vocês. Eu não coloquei lift na garbosa. Foi só... Mola. A mola nova. Daqui a pouco a gente vai ali na rampa de... A gente vai ali na rampa. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou essa mola nova. E... E a gente encerra o vídeo da instalação dos kit conforto. Beleza? Bora lá então. Olha o de seuzão aí, ó. Mas tá faceiro que ele tá com a exterminadora. A diferença é muito grande, né? A troca da mola, né? O pessoal não troca a mola. Você vê a diferença. Você vai fazer o lift e a vez... O lift é 4, 5 centímetros. Só a mola deu 7. Só a mola deu 7. Só a mola deu 7. Eu vou mostrar lá depois que tá original esse mulejo aí. Daqui a pouco eu vou levar lá. Ó, não se esqueça. Olha a novidade ali. Ó, climatizador agora na AG. Olha aí. Climatizador. É porque eu tô pensando aqui em fazer uma frente da caminhonete ali, ó. E usar o climatizador como radiador. Mas vai ficar muito grande, né? Mas enfim, mas ficou style. Gostei. Ficou style agora à frente. Ficou... Ficou... Dá a impressão assim, um visual industrial, né? E que diferença lá dentro, hein moçada? Guerreiros, que diferença lá dentro? Olha aí. Você vê essa diferença aí? Repito. Não... A Carbosa não tem lift. Foi somente a troca das molas. Então, você como é que tá um pouco a riada traseira? Mola nova. Certo? Coloquei as duas que estavam mais finas. Outras estavam razoavelmente boas. Deixei. Certo? Mas subiu a altura da caminhonete. Os amortecedores não tem nada a ver com isso, tá? Os amortecedores que foram instalados. Offshocks e o kit... E o kit conforto não levanta a altura, não. Então, ó. Olha como é que vai ficando. Vai ficar top, hein? Vai ficar... Garboso demais isso aqui. Vai ficar muito garboso. Ó a chave. Já mostrei, né? A chave. Style. Muito style. Essas garbosas. Essas garbosas. É isso aí. Ó a do Bastir tá aqui. Fala aí, deixa eu dar um status aqui. A do Bastir. Motor tá no lugar já. Já funcionou. Se der tempo, hoje eu vou mostrar pra vocês a melodia desse motor aqui. Se der certo. Daqui a pouco vamos ver certinho. A do... A Charmosa tá mexendo. O freio traseiro tá pronto. A do Gerson. Tá só esperando chegar um parafuso da cambagem. Que vem de novo do Japão. Tá vindo. Tá chegando. Já tá pedido. Já tá chegando. Já tá quase pronta. Já tá quase pronta. Motor já funcionou. Motor já funcionou. Já tá. Só não andou com ela. Por causa do parafuso da cambagem. Tá o... Tá o estragado ali. Mas já funcionou. Chique show. E a Iceberg já mostrei pra vocês, né? Iceberg tá aqui, ó. Com... Os coxinhos já tá no lugar. Chegou os coxinhos dela. E coloquei o escapamento novo, ó. Escapamento novinho. Daqui. Tudo. Pedi a parte de trás. Escapamento novo. Na Iceberg. Olha aquele detalhe. Que faz toda a diferença, ó. Um borrachinho aqui, ó. Um borrachãozinho. Tá vendo, ó. Pra segurar as duas mangueiras do hidráulico aqui, ó. Style. Style. Diferencinha. Pequena diferença. Pequeno detalhe que faz uma grande diferença. E a Iceberg precisa da válvula do freio traseiro aqui, ó. Aquela válvula que tá bem aqui, ó. Tem que mandar vir também. Tá, porque você não manda vir tudo de uma vez. Eu mando vir tudo de uma vez. Mas o que acontece? Às vezes, uma caminhonete vai montando e a peça aparece. Na montagem ou na desmontagem. Outras caminhonetes... É... Outras peças você pede, não tem no dia. Aí vai chegando primeiro algumas. As outras fica pedindo e vão vindo. Entendeu? Tem toda uma logística relacionada a essas peças. Aí você liga lá hoje. Por exemplo. Da Garbosa, por exemplo. É... Quem lembra o serviço de 300 mil quilômetros dela? Quem não lembra? Essa playlist aqui, ó. Toda a saga é da revisão de 300 mil da Garbosa. Muito bem. No dia que eu pedi as primeiras peças, eu pedi os coxinhos de cabine. Não tinha. Passou uns dias que o cara falou, ó, já tem. Aí ele me ligou, mandou, chegou depois. Da esse bag, os coxinhos de cabine dela, não tá tendo por enquanto. Daqui um dia vai ter. Aí eu peço e vem. Entenderam? Então, quando vai fazer esse serviço, gente, tem que ter essa paciência com peça. Beleza? É isso aí. O pessoal tá na hora do café lá. Até o Dissão tá tomando café. Vamos... Vamos esperar terminar. Nós acabamos de montar aqui. E confere o resultado final da troca da moldura ali. E como eu disse pra vocês, se é um vídeo de sabadão, daqui a pouco, pergunte ao mecânico netão. Hilux Exterminadora. Olha o style dessa caminhonete. O Dissão falou aqui que não passa uma semana que ele não escuta. Quer vender? Quer vender? Só usa aí na rua. Quer vender? Quer vender? Olha o Flash Neg montando aí. Esse é o Flash Neg, gente. Já tá com a barriguinha cheia. É que eu não sei se o pessoal me conhece nessas garagens, mas devem me conhecer. Mas uma hora o que eu queria fazer é pegar a garbosa e ir lá. Falar assim, ah, eu queria trocar nesse... Nesses... Inventar qualquer carro desse cigarro-bomba aí. Não vou falar marcas, não. Porque se a gente falar alguma marca aqui, a gente sempre, sempre magoa alguém, né? Ele vai falar assim, olha, eu tenho esse carro que você tá falando aí há cinco anos. Cuido, nunca me deu problema. Eu sei, querido. Eu sei, filhinho. Eu sei, filhinho. Que você tem um carro desses aí que a gente... Não vou falar quais são. Falar assim, olha, quanto você troca? Só pra mim ver quanto que esses garagistas têm coragem de oferecer na garbosa, hein? Hã? Só pra mim ver. Mas eles chegam lá, eles se conhecem, eles não vão... Contei pra você que chegou um garagista aqui esses dias? Com a TR4? Contei pra vocês? Não, não. Olha, eu fui mostrar o carro pro cliente e travou a lavanda da tração. É só destravar aí. Falar, rapaz, é só destravar. Quando ele falou isso, eu já falei pra ele bem assim, cara, eu não mexo com o garagem. Não, não, não. Não, mas é de fulano. Eu falei, cara, eu não trabalho com o garagem. Deixa o carro aí. Vai, agenda um horário que eu vou fazer um diagnóstico pra você. Não tem só destravar, não. Só destravar. O que aconteceu? A tração não funcionava direito. Alguém foi ligar, travou. E queriam vir aqui dar um migué e passar pra alguém. É capaz de se falar ainda que foi revisada a tração aqui na Águia. Que isso já aconteceu? Então estamos aí, ó. Flash Neg, fazendo a troca da moldura superior do painel das garbosas. Do modelo garboso, ó. Se quebrou, tem que pedir. Já mostrei o número original pra vocês, né? Então é só ir na concessionária e encomendar. Chique show! Finalizando a montagem do painel. Uma dica também aqui do Netão. Tá vendo essa parte de baixo do painel que o Fred Néio tá montando? Essa moldura inferior aqui, ó. Todos os serviços do painel da garbosa, você tem que soltar ela. Todos. Você começa por ali, ó. Todos os serviços, você começa por ali. Tira essa parte de baixo, que aí o acesso em cima fica bem melhor. Todos os serviços. Não tem nenhum serviço de painel que você vai fazer. Você vai fazer que não tem que tirar essa parte de baixo ali, ó. Que ele tá soltando. E aí... Soltou ali. Fica style. Chique show! A exterminadora... E aí, rapaz, vamos... Eu tenho que desenvolver aquela plaquinha de alumínio que eu falei pra vocês. A plaquinha de alumínio. Do... Pra numerar essas revisões aí. Odisseu, onde que faz aquelas plaquinhas de alumínio, você sabe? Onde você usa aí? Plaquinha de alumínio do quê? Você sabe que manejo projetado tem que fazer umas plaquinhas de alumínio, não tem? Ah, eu tenho contato com o cara. E aí é o seguinte, eu queria fazer uma plaquinha, mas nesse naipe assim, ó. Bonitona. Pra numerar as... As revisão. Tipo, fazer uma plaquinha de alumínio e a gente colocar em algum lugar estratégico aqui na caminhonete. Tem... É um... Só que ela é assim. Mas quando eu vou comer, tem um contato com o cara que faz. Mais ou menos aqui, assim, do lado desse... Uma plaquinha assim, ó. Tem. Colocar aqui, ó. Tem. Pode ver que você quiser o tamanho dele. Entendeu? Pode colocar bem aqui, ó. Mas pra quê? Pra colar ela? Isso. Ficou lá. Aí colocava assim, ó. Revitalização número 003. Eu tenho o cara que faz. Revitalização número 004. E ele numerava as caminhonetes. Aí essas caminhonetes com placa da águia. Sei. No futuro. O cara até pode fazer. Águia com numeração, você faz aí no teu contato com as plaquinhas. Só que tem que ser uma tinta que aguenta tempo, né? Dura. Fica no mar, dura bastante. Dura bastante. Entendeu? Aí o número tem que ser igual esse da Toyota ali, ó. O número tem que ser feito com... Autorrelêvo? Não. Aí a numeração que muda toda vez vai fazer com aqueles decalque, né? É. Mas é o decalque que acho que você vai ter que fazer. Não. O decalque eu tenho, né? Isso. É aquele que martela. Então vai ter que ter um número igual ali. Porque o decalque muda. E aí a estrutura da lata... É uma lata daquela ali, ó. Aquela é grossa. Aquele manejo é mais fina um pouco. É mais fina, né? O que é isso? Tem alguma ali, pai? Não, para o decalque. Olha o flash neg aí, ó. Pronto, flash neg? Ei, mas não te troco por nada esse mundo, hein? Esse é o meu garoto. Vamos aí, Naga. Mas é mais fina que essa. Bem mais fina. É, tinha que ser nesse padrão aqui, ó. Olha a latinha. O cara deve ter padrão mais grosso. Mas eu posso dar o contato e se perguntar se você tem alguma. Uma dessa aqui, ó. Então, guerreiros. Olha como é que ficou o serviço agora. Vídeo de sabadão com a exterminadora. Olha aí. Olha que beleza. Podia ser eu vim aqui e mexi aqui, ó. Tava solto aqui, ó. Porque ele mexeu aqui, quebrou aqui, quebrou aqui. Ele falou, ó, vamos trocar essa peça, vamos. Olha aí. Gostou? Olha aí o cheiro da garbosa. Esse aqui é a fragrância. É flagrância, não. É fragrância, né? O aroma oficial da garbosa é esse little tree, bandeira dos Estados Unidos aí, hein? Então é isso, guerreiros. Mais um serviço aqui, modelo garboso na águia. Foi elaborado na exterminadora. Essa peça ainda tem na concessionária. Você vai lá e pede. Geralmente vai levar seus 15, 20 dias pra chegar. Se tiver no Brasil. Se não tiver, aí, logo, logo, vem do Japão. Gostou desse vídeo aí? Um vídeo mostrando as caminhonetes pra vocês aí. Mostrando a troca desse painel aqui. Beleza, né? 100% Como eu disse pra vocês, esse é um vídeo de sabadão. E já que é vídeo de sabadão, vamos começar agora. Mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Chegou o sabadão e você está preparado para as respostas do Netão. Vamos começar agora. Hoje eu tô gravando de manhã. Deu uma folguinha aqui e eu vou gravar de manhã porque a tarde tá na correria santa e não tá dando tempo de gravar de manhã. Fechou? O importante é ter o vídeo de sabadão, né? Semana passada, guerreiros, eu tava no pico da crise. Da gripe, aliás, da gripe. Voz ruim, dor do corpo. Como eu falei pra vocês, tô numa dieta de bastante resultado. E todos nós fazemos dieta, a imunidade baixa. Mas, detalhe, detalhe, o seguinte. Gente, não é porque eu tô fazendo essa dieta que deu certo pra mim que você faz também, tá? Cada corpo responde de uma maneira. Às vezes eu falei isso aqui e você vai fazer também, não dá resultado, cuidado. Mas, basicamente, uma coisa que eu fiz muita diferença, sabe o que foi? Foi o jantar. Jantar eu praticamente parei e o jantar eu troquei por ovo cozido. 4, 5 ovos cozidos toda noite. Não é tão enjoa? Não enjoa, não. Vai, coloca um salzinho hoje, amanhã você põe uma pimenta do reino. No outro dia você põe um arisco, no outro dia você põe um sazon e vai comendo. E sempre um vegetal ali. Ó, gostei. Deu resultado. Hoje tô com 12 quilos a menos, graças a Deus. Vai, Netão, vai deixar de ser o Netão. Não, Netão é a essência. Netão é o que tá por dentro. Não é só o físico. É a alma. A alma do Netão continua a mesma. Show de bola? Olha, ó, não se esqueçam, terça-feira que vem, uma live sensacional com o Silvio Frasson, o presidente da Repsol. Vamos falar tudo sobre óleo de transmissão. E pra já ficar um conteúdo top de transmissão, na segunda-feira, Hilux, incrivelmente cinza, 2015, câmbio manual, fazendo a troca total dos fluidos da transmissão. Fluidos não, óleo da transmissão. Óleo e fluido, tudo é óleo, tudo é fluido. Então, tem um vídeo sensacional, na segunda-feira, e na terça, uma live com o Silvio Frasson. Não se esqueçam, como a gente falou na última live, pessoal, cada um chama dois. Diogão, cê vai, Diogão. Diogão, cê vai, Diogão, e leva dois, Diogão. Dá três. Entendeu? Então, vamos ver se a gente bate o regra de 200 inscritos. A gente já passou 200 na live, Diogão? Já chegou a 200. Já chegou a 200? Já chegou a 200, né? Então, tudo bem. Beleza, guerreiros? Sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo da semana. Olha lá. O mate que o Jefferson me mandou, está aberto aqui, porque o pessoal está trabalhando. Eu vou entrar, sair. Então, eu falei, não, não fecha hoje, não. Não fecha agora, não. Show. Vamos lá, vamos correr para o abraço. Alessandro Gugelmo. Boa tarde, Netão. E arranjei 3.2. Com qual quilometragem para fazer a primeira troca do óleo de câmbio? Alexandre, Alessandro, geralmente, cara, geralmente, e como eu falei no vídeo de segunda-feira, da próxima segunda, do óleo de câmbio manual, óleo de transmissão é para 50 mil quilômetros. É 50 mil quilômetros. Agora, cada marca tem o seu programa de troca, mas tem que ser trocado. Se eu não me engano, arranje a primeira troca com 80 mil. Entre 80 e 120 mil. Disso não vai passar também, não. Mas a primeira troca, eu já expliquei para vocês, né? A primeira troca de 0 a 80 mil vai tranquilo. Aí, a partir daí, de 50 e 50, porque já deteriorou, já teve desgarde, já teve sujeira. Beleza? A primeira troca até 80 mil, tá tranquilo? E a segunda, de 50 e 50. A Honda manda trocar com 40 mil. De 40 e 40 mil a Honda. Benedito Afonso, bom dia. Betão? Betão? Tem algum Betão aí? Tem algum Betão aí? Não? Netão, dá para fazer troca de câmbio manual por automático? Tem um Hilux 2006, é cerveja 3.0. Se der, quero ir, quero ir para você trocar para mim. Mora em São Paulo, sou seu fã. Benedito, eu não sou seu fã, Benedito Afonso. Benedito, que dá, dá, cara. Na mecânica não tem limite. O problema chama-se relação custo-benefício e outra. Nunca fica 100% bom, cara. Não, mesmo que eu faça, é adaptação. Tem painel para trocar, tem que trocar painel, trocar console, trocar chicote, trocar o câmbio, trocar a caixa de transferência, o cardan dianteiro, o traseiro, o diferencial. Nossa, tem tantas coisas para ser checado que o ideal é você comprar uma caminete automática. Agora, se a sua é muito boa e é manual, cara, não estraga ela. Deixa ela originalzinha. Deixa ela original, entendeu? Se ela está muito, não é tão ela até boa, está inteira e eu gosto muito dela. Deixa original, deixa original. Vai ser relíquia daqui a uns dias com a caminete manual. Daniel Josias. Netão, coloquei kit conforto na minha Hilux 95 na dianteira e na traseira. O carro virou outro. Ficou ótimo, aquele abraço. Guerreiros, acho que vai ter uma pergunta relacionada a isso. E o Daniel já respondeu aqui para o inscrito nosso, vocês vão ver. E eu coloquei na garbosa, estou testando. Vocês vão ver no vídeo amanhã a instalação do kit conforto. E eu estou fazendo, agora eu vou fazer o RTC na sequência. E naquela bandeirantes que fez um serviço de transmissão completa aqui, esse vídeo aqui. Essa bandeirantes tem na dianteira e na traseira. Naquela semana eu fiz um serviço em outra bandeirantes e fui testar. Meu amigo, que diferença. Na dianteira o kit conforto dá muita diferença. Então pode colocar, pode colocar que fica bom. Dimas Steel. Bom dia, mais um feijão com arroz. O boliviano falando, ele queria o quê? Ele queria... O que que eu comi na Bolívia, hein? O que que é o prato? Chá de coca, né? Na Bolívia é chá de coca. Ele queria chá de coca. O Dimas boliviano. Enio Castro. Um dia eu ainda visito a Águia. Tenho uma 2008 e tenho coragem de sair daqui de Viana Maranhão para ir até o Netão. Enio, seja muito bem-vindo, cara. Pessoal, quem já conheceu o Mato Grosso aqui? Quem conheceu o Nortão do Mato Grosso? Aqui tem belezas naturais, tá? Você pode vir para pescar. Tem o Inobres. O William Sticks, você conhece essas coisas aí? Bate aí para vocês verem. Inobres. Inobres é o caminho para você chegar em Sinop. A distância é daqui lá, 350 quilômetros. E é caminho para você chegar em Sinop. Então dá para você vir na Águia, passar uns dias em Nobres. Tem um lugar chamado Malaimansu, um resort espetacular. Tem a Chapada dos Guimarães. Tudo perto. Nobres, Malaimansu, Chapada. É tudo na mesma região. Tem estrada de acesso, tem tudo. Então vocês podem vir aqui fazer um turismo, fazer uma revisão e fazer um turismo ainda. Pense nisso. E Enio, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Eu não sei vocês, mas como eu gosto muito de dirigir minha caminhonete, toda vez que tem uma desculpa para viajar, eu vou na hora. Gabriel Nery Fahim. Netão, obrigado pelo vídeo. Também quis saber se o conjunto Offshocks mais Jumelo Conforto fica bom. Estou ansioso aqui para ver o resultado. Agora ainda tenho uma dúvida. Eu tenho uma Hilux japonesa. Vale a pena pôr Jumelo Conforto na dianteira? Também. Abração. Vocês são top das Hilux. Beleza, Gabriel. Você viu aí o Daniel falando. Ficou top. E eu ainda não vi na Hilux. Mas numa Bandeirantes, sensacional. Pode colocar. Porque a Hilux japonesa, gente, é moleza da dianteira e é dura, hein? Mas dura. Não é que é dura. É dura. E pula bastante, cabritinho. Mas pode colocar sim. E o kit Offshocks eu estou testando. Quando fizer o RTC, eu falo as impressões. Vou deixar para vocês descobrirem minhas intenções sobre o Offshocks e o kit Conforto no RTC da Expedição Garbosa. Show? João Marcos. Troquei o óleo da MS-10 junto com o filtro. Agora ela demora para entrar marcha e para quando entra o D, ela dá um soco. O que pode ser? João Marcos. Ó, primeira coisa, cara. Troca de óleo não estraga nada, tá? Isso é uma lenda urbana que inventaram. Ah, troquei o óleo do câmbio, estragou o câmbio. Não, isso não existe. Isso é totalmente errado. O que uma troca de óleo pode fazer é revelar defeito no seu câmbio. Aí é bem diferente, certo? Mas nesse caso, esse sintoma aí é de óleo baixo. Manda conferir o nível. Eu não estou vendo a caminhonete, mas é sintoma de óleo baixo. Baixa esse óleo da caminhonete. Beleza? Então, manda conferir o nível. E não tem problema. Não vai estragar. Óleo novo não vai estragar o câmbio. Pode revelar um defeito. Agora estragar não vai. Jonas Cândido. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Dizem que tudo tem vantagem e desvantagem. Dizem, Netão, qual o desses amortecedores? Jonas Cândido, farei um RTC com mais detalhes. Mas como você usou a mágica hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, toda vez que você ativa essa hashtag, você me obriga a responder sua pergunta. Claro, desde que eu a veja. Mas vamos lá, Jonas. O que eu percebi foi que a caminhonete ficou firme sem ficar dura. Isso eu achei interessante demais. Ela ficou firme sem ficar dura. E eu vou fazer o RTC indo para a cascalheira. Então daqui da cascalheira são 10, 12 quilômetros. 80% de chão. Eu vou andar esse período de chão. Vou lá fazer um teste. Vamos subir aquele cibanceiro, descer tudo. Vocês já viram nos vídeos que a gente faz aí de RTC. Vou esperar um dia de sol. Não é Netão, por quê? Para não sujar muita garbosa, né? Sujar pouco. Hoje seria até um bom dia. Essa semana não choveu. Seria um bom dia. Vai lá na cascalheira. Mas eu acredito que hoje não vai dar para ir, porque hoje é quinta-feira. Estou aqui a venda de manhã. Porque, por favor, vou editar esse vídeo tarde, porque eu tenho que preparar o vídeo de sábado e de domingo. Guerreiros, para manter um canal no YouTube, eu tenho que fazer em dois. Mas estou satisfeito demais da conta. Beleza, Jonas? Então eu acho que os amortecedores, cara, por enquanto eu estou satisfeito para caramba com eles. Muito satisfeito. Mas eu vou fazer um RTC com mais detalhes. José Francisco. No meu Honda Civic, quando troco na concessionária, eles só fazem parcial. Então, José Francisco, foi aquilo que eu falei. A Honda troca com 40 mil. Mas é parcial. Isso é da Honda. Entendeu? Cada marca sabe exatamente o que é melhor para o seu carro. A Honda... Se você já assistiu um vídeo aqui no canal, esse vídeo aqui, ó. Trocando do Honda Civic, pode ver lá que tem um filtro parecido de combustível até. Aquele filtro ali não custa nada a trocar. É um filtro de cento e poucos reais. Não sei porque eles não trocam. Mas você pode fazer uma troca de parcial como eles mandam e a segunda troca total, com filtro, com tudo. Na verdade, eu trocaria tudo. Como eu mostrei nesse vídeo aí, troca dessa maneira. Mesmo que eu assistia com 40 mil. Quer ver, carregueiros? Em relação a óleo de câmbio, eu preferiria trocar com 50, 60 mil, trocando tudo, do que trocar com 40 mil parcialmente. Entendeu? Na minha opinião. Júlio César. Ele também ativou a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. Agora eu vendo o vídeo, me bateu uma dúvida. Tem que trocar filtro e junta. Na junta nova tem que colocar algum tipo de cola ou silicone. Ou se usa só junta nova. Júlio César, belíssima pergunta. Vamos lá. O cárter, quando vem novinho, lá da fábrica, ele vem retinho na planicidade total. Com o passar dos anos, leva uma pancada, uma freada, uma sujeira, esquenta, esfria, esquenta, esfria, ele vai sofrendo deformações. Às vezes, imperceptíveis a olho nu. Aí é prudente você passar o silicone em algum lugar, nas curvas, ali, para a junta, ela ficar apoiada. Na Hilux 2012 em diante, vai junta. Vai junta na carte do câmbio. Na Hilux 2005 a 2011, não vai junta. Vai só silicone. Então, onde vai só silicone, o silicone já preenche essas imperfeições que eu falei perfeitamente. Quando vai junta, é prudente fazer, colocar um pouquinho de cola, gente. Aquele tanto de cola profissional ali, gente. Aquele pouquinho. Nada faltando e nem sobrando. Chique show, Júlio César. Lá estrada. Netão, o Dima chega saltitante nesse vídeo, garrado na orelha. Dima é saltitante. O boliviano saltitante. Ó, o Adilson, ele é lá estrada, ele é um caminhoneiro inscrito no nosso canal lá na Espanha, na Europa. E aí, ele tem um canal no YouTube. Esse canal aqui, ó, vai lá, galera. Dá uma força pra ele. Vamos ajudar o canal dele a chegar a mil inscritos? Vamos? Certamente que sim. Leonardo Vieira. Será que é aquele ator, Leonardo Vieira? Uso na minha range 3.2, esses amortecedores da Offshocks com jumelos articulados. Na cidade, a melhora foi de 40% no Pula Pula. Agora, realmente, eles são excepcionais na estrada de chão. Melhora de forma significativa a estabilidade do Pula Pula. Mais um depoimento aqui de um usuário dos amortecedores do kit conforto. O Leonardo pode ser vendedor da Offshocks? Pode. Mas, guerreiros, quem pôs aqui, das pessoas que colocaram aqui, estão satisfeitas demais. Tem o Chico Barra, colocou na CW4 dele, ele falou que devia ter colocado antes. Então, tem sim um ganho dinâmico na suspensão. Foi como eu falei pra vocês, o que eu percebi de maneira quase que instantânea após a instalação dos amortecedores, foi que a caminhete ficou dura, ficou firme sem ficar dura. Ela tá firme, a caminhete tá firme, mas continua, melhorou o conforto. É uma coisa meio contraditória em termos, mas não, mas foi isso mesmo que aconteceu. E lembrando, quer comprar offshocks aqui em Sinop, na região do Mato Grosso? Olha nos comentários aí. Jefferson, da Chip Race, Jefferson Gorgian, o contato dele tá aí, o celular dele, liga pra ele, faz o lançamento da sua caminhonete, beleza? E aí você decide, compensa ou não compensa, vê qual que é o preço do original. O próprio Jefferson tem no carro dele, ele tem o Renault Doster e colocou, segundo ele, tá com 150 mil funcionando perfeitamente. E aí os amortecedores offshocks, você tira, manda pra fábrica eles fazem uma revisão e te mandam novamente. Aí você não precisa trocar de novo. Eles são reutilizáveis. Segundo o Jefferson, né? O pessoal da fábrica aí, da Offshock, que estiver assistindo esse vídeo, pode confirmar essa informação. como é que tá o som no ambiente? Tá ligado o climatizador. Tá ligado o climatizador. Eu tô sentindo aqui um ganho, olha, melhorou demais o que o ambiente da oficina e melhorou assim o clima aqui, ó, ficou fresquinho. Olha, ficou nota 10. Eu tô olhando o caminhão do Gerson aqui, o Freshnego tá nos finalmente dela, tá de frente aqui, ó. Quando acabar de gravar, eu mostro pra vocês aqui, beleza? Leonei Teixeira, acabei de comprar um Hilux cabine simples, 1993. E, poxa, Netão, se eu morasse mais perto, eu ia ir dar uma revisão brutal. Traz aí, o Freshnego olhou aqui, ó, falou pra trazer, ó, ele fez assim, traz, traz, traz. O Freshnego falou assim, ó, o Freshnego gosta de caminhão de 93, nessa saia do que japonês aí, nossa, é uma bandeirante de gravata. Ele falou que, que adora essa caminhão de caminhão. Então, vem, Leonei, garra na orelha, meu filho, se aproveita e vem passear, ó, vem passear, dá aquele confere na caminhão de caminhão, olha, olha o óleo, olha a água e vem embora, vamos embora fazer aí. Mas ele me liga antes, ó, Garreiros, não se esqueçam, esse ano não dá mais pra pegar nenhuma caminhão de caminhão pra fazer brutal e revitalização. Não dá. Tem quatro pra terminar aqui, graças a Deus, estão todas na reta final e fora os serviços do dia a dia da oficina, então, segura a onda, beleza? Mas pro ano que vem, vamos agendar aí. Luiz, bonetão, sou inscrito aqui do Paraná também, quero abraçar uma Hilux desse ano ainda, mas a grande está um pouco curta, vou ser uma estrada 1.4, cabine simples, 2012, para uso, que uso para trabalho também, porque está complicado se virar com dois lugares só. Qual a sua recomendação de melhorando em versão de Hilux até R$75 mil para embarcar sem medo? Luiz, é isso aí, cara, é a 2005, 2006 desse valor aí. Como você está no Paraná, aí é muito fácil de achar a caminhonete boa, muito fácil, vai nesses interior aí, só que eu acredito que mesmo a Hilux de 2005, 2006, você não vai achar por menos de 80, 85 mil, vai ser nessa faixa aí. A caminhonete é essa aí, você compra automática, 2005, 2006, de procedência, pode fazer essa aquisição que não tem erro, não tem erro, pode comprar sem medo, desde que você compre bem comprado. Pode comprar tranquilo, 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 vai no interior do Paraná aí, Santa Catarina, é a Hilux mesmo, essa aí você está, ó, mas vale lembrar o seguinte, manutenção de caminhonete é mais caro, eu sempre falo isso, gente, manutenção de caminhonete, que nem as garbosas, estão com 20 anos de uso, estão com 20 anos e começou a estragar algumas peças que não estragariam, mas é 20 anos de uso e uma peça é 800, 1.500, entendeu? E a maioria dessas peças tem que pedir, ou vai ter na concessionária, mas eu só faço essa ressalva, se você seguir os protocolos que eu ensino aqui, de manutenção preventiva, limpeza de tanque, óleo de câmbio, tudo, você tem caminhonete por muitos anos ainda, terá, Hilux 2005, 2006, até 2007, você consegue achar nessa faixa de preço aí. O Maguila, Netão, por que a tampa do kart da SW4 tem quatro cavidades para acomodar ímãs, mas só tem três deles? Fiquei curioso, saudações, Márcio Araújo, de Campinas, hashtag, pergunte ao mecânico Netão, com dois T ainda, ou seja, o Maguila ativou a poderosa hashtag, pergunte ao mecânico Netão. Maguila, toda fabricante de automóvel, ela tenta intercambiar o maior número de peças, certo? Ela tenta intercambiar o maior número de peças. Portanto, esse kart que é usado nesse câmbio da Hilux, pode ser usado em outro câmbio de outro modelo, em outra caminhonete, talvez uma caminhonete V8, a gasolina, que tem um câmbio com mais marchas, mas que o kart era igual. Aí, nesse outro modelo de câmbio, talvez seja necessário colocar um quarto ímã, que não necessariamente nesse câmbio que vem para o Brasil. portanto, essas peças são intercambiáveis. Às vezes, uma peça que serve aqui serve lá também, entendeu? Então, as fábricas fazem isso para quê? Para reduzir o custo de produção e não é nada errado, está certo? Dá para usar esse intercambiamento tranquilamente. A plataforma, que é o famoso assoalho ali, o monoblog que os carros são montados em cima, a Toyota tem a plataforma TNGA, Toyota New Global Architecture, TNGA, Toyota New Global Architecture, olha o nome, Arquitetura Nova Global da Toyota, por quê? Que é para ela, essa plataforma monta desde Etios a SW4, aí você só, algumas peças você muda de lugar, lá no robô que faz a solda, você modula ali e muda a produção do carro em questão. então isso é só uma prática do mercado dos fabricantes para diminuir custos. Ah Neto, eu quero botar um imã a mais ali, pode colocar, não tem problema algum se achar esse imã para vender, mas não tem problema, se tem três imã no projeto, três imã resolve. O que manda muito é trocar o óleo de câmbio. Beleza, Maguila? Michael Pesavento, like com prazer, mais um vídeo top de sabadão. Parabéns Everton, que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde, paz e prosperidade, que você seja muito feliz. Deus abençoe muito vocês, meu amigo Netão. Ótimo final de semana a todos. Aí o Everton, que é meu filho, falou assim, muito obrigado, Michael. Guerreiros, como todos sabem, sexta-feira passada, não a de ontem, a anterior, foi o aniversário do Everton, meu filho mais velho, o primogênito, e no sábado nós tivemos um churrascão do aniversário de 17 anos, arrumou a namorada, na festa. E o Michael, eu usei o Michael para ilustrar que o Michael está agarrado sempre na orelha e agradecer a todas as pessoas que parabenizaram o Everton, beleza? Peguei o comentário do Michael para ilustrar e eu quero agradecer a todos que me mandaram os parabéns. Show de bola? Lembre-se, família é nosso maior patrimônio. Comemorações ficam para a eternidade. Faça, gente, foi muito bom, foi muito bom. Show de bola. MB Paz, pode aplicar o Dexon 3 nesse câmbio de quatro marchas pretendo trocar da minha? Não! Não pode, MB, não pode, cara, não pode. Você tem que colocar no mínimo o que pede. Aí o Davi Ramos falou assim, no mínimo o Dexon 4. Está escrito até na vareta do óleo de câmbio. E como no Brasil é difícil achar o Dexon 4, você tem que botar pelo menos o 5. Mas o 5 também está difícil, tem que botar o 6, que é o caso do Repsol Hermatic 6, que ele é o Dexon 6. Portanto, cara, não pode, você não pode. Você sempre tem que colocar o lubrificante que atende que atende ou que excede as expectativas do componente em questão. No caso do óleo câmbio dessa Hilux aí, Dexon 4, então você põe no mínimo o 4 ou o 5, o 6. Não coloca o menos que isso. Ah, Neto, está caro. Não, não troca. Não faz, não faz, não pode. Tem que colocar. Eu sempre coloco o 6, por quê? Ele atende e excede. e de maneira universal tem bastante caminhonete que usa esse óleo Dexon 6. Beleza? Então, MB ou Paz? Não pode, Paz. Patamos 32. Hashtag Pergunte ao Mecânico Netão. A poderosa hashtag do BDA. Netão, duas perguntas. Primeiro, posso usar fluido DOT 4 na embreagem e freio da MSW498? Segunda pergunta, não estou contrando o óleo 75W900GL4 para o meu câmbio manual. Pode me indicar um que pode ser aplicado no meu câmbio? Patamos. Em relação ao fluido DOT 4, sim, você pode colocar tranquilamente. Ele é uma evolução do DOT 3, uma evolução no sentido que ele tem só um ponto de evolução maior, ou seja, vai fazer o mesmo funcionamento, mas lembre-se, você tem que fazer uma troca total. Então, você coloca um fluido de freio, o ideal seria um fluido de freio de cor diferente do que está no seu caminhonete. Para quê? para quando você fizer a troca, vai sair lá na roda daquela cor. a gente usa o cobreque e o cobreque ele é rosinha, ele tem a cor rosa. Então, quando você faz o... 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 deixa eu ligar... deixa eu ligar aqui a... Então, Patamo, após a gente ligar a fonte do notebook, você pode usar o DOT 4 sim, mas tem que trocar totalmente, a dica do Netão, troca totalmente, primeira coisa que você faz, tira o reservatório ali do cilindro mestre, lava ele, coloca lá no lugar e abastece o fluido de uma cor diferente para quando você nas quatro rodas daquela cor do novo fluido você ter certeza que foi trocado. Chique show! Não só completa, tem que trocar totalmente. E segundo, pega o GL4 para mim ali. Olha o tanto de GL4 que tem ali, olha lá. Olha o tanto ali. E lá em cima tem mais, olha só. esse óleo. Olha se vai ficar como é que vai ficar aqui, GL4. Isso. GL4, tá vendo? E ó, 75W90. Eu acho que quando vocês olhem esse óleo assim, o que vocês pensam, Pô, Netão, tem um monte lá e nós não tem nenhum aqui. Fatamo, o óleo que você pode colocar aí nessa caminhonete é 80W90. Não, SW4 tem que ser esse aqui. Esse W4 tem que ser esse. Por que, Netão? Porque eu já coloquei 80W90, ficou duro. Ficou ruim de engatar a segunda. Ficou ruim de engatar a segunda. Você vai ter que colocar esse aqui. Procura na internet, olha aí. Procura na internet. Uma opção é 80W90 sintético. Que é bem fácil de achar. Mas, tem que achar esse que é SW4. Eu já tive experiência de trocar esse óleo aqui por outro que não tinha esse no dia e ficou ruim. Não ficou legal. Não ficou bom. Então, a opção seria 80W90. Se fosse Hilux, que o câmbio é diferente, eu diria, pode colocar 80W90. Pode colocar. Mas, como é esse W4, tem que ser o 75. Tem que ser o 75W90. Não tem, não tem acordo. Faz o seguinte, Fatamo. Na próxima live, terça-feira, vai estar o presidente do Repsol. Você pergunta para ele. como é que você faz para achar, para achar, aliás, você fala para ele que na sua cidade você não está achando óleo Repsol. Beleza? e para encerrar, hoje, uma, uma, fazer, acho que os dois que você sabe que ele não encerrava as perguntas do sabadão, né? W. W. William 97, que já é tradicional o encerramento dele, né? Ele falou assim, Netão, onde você compra puxas de pneu? Será que você pode nos contar isso? Então, William, eu compro na... porque ele faz e você tem que entender que ele compra, mas ele nem cocina e... e quando você compra ele no dia de borracha é melhor que o pneu? Isso. E desta maneira, nós encerramos mais um pergunte ao mecânico Netão. Ah! Guerreiros, mais um sabadão chegou. Como sempre eu falo para vocês, família, nosso maior patrimônio, sempre, sempre, sempre. Eu não falo isso toda vez, Messia? Certo. Todo dia de manhã, a gente... Ó, para quem não sabe, todo dia de manhã, a gente dá uma palavra, lê a Bíblia e eu repito. Família, nossa maior patrimônio, não é, Messia? É verdade. Aí, ó, Messia falou, pronto. E não se esqueçam, não se esqueçam, domingo... Não se esqueçam, marca aí na agenda, amanhã, de manhã, domingão, sabe o que que é? Domingo tem vídeo! Êêêê! Êêêê! Você... Não, mas você fez um é, assim, ou você fez um... Aí vem o desespero, machucando o coração, eu me trago por isso... Mas sai no vídeo, que você levantou os braços. Você levantou... Beleza, gente? Então, domingo tem vídeo, tá bom? Domingo tem vídeo... Êêêê! Domingo tem vídeo! Êêêê! Êêêê! Beleza, então? Porque domingão, o Leandrão, ele já tá falando que não pode mais não ter vídeo no domingo. Tem que ter vídeo todo domingo agora. Você sabe que domingos são vídeos especiais, né? Nesse caso, é a expedição garbosa. Ou seja, não é todo domingo que tem vídeo. Mas quando domingo tem vídeo... Se domingos tem vídeo... Êêêê! É motivo de muita alegria. Show de bola? Já que é vídeo de sabadão, só tem uma maneira de encerrar, que é meio que uma mensagem mais fofa da fase da Terra, que é a mensagem das gêmeas. É 10. É 20. É 30. É 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações. É um abraço, Tio Neto! Um abraço! Um abraço! Uh! Tchau! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Eu falei que ia mostrar a caminhonete do Gerson, né? Acho que vocês escutaram ela dando partida aqui. Pois é, o Xaninha já saiu, foi testar ela. Foi testar, tá montadinho, gente. Tá no... Finalmente, reta final. Vocês vão ver o vídeo da caminhonete. Ó, vídeo da CW4 do Gerson, 98. Vídeo da Charmosa. Vídeo da... 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 Da S-Berg. A S-Berg tá esperando uma peça que... Já vem do Japão. E vídeo da Dubasti. Eu... Eu tenho que armar um vídeo pra Dubasti. Um... Um apelido pra estar com a Dubasti. Vou pensar um apelido bem chique, show, hein? Show de bola? Fui! Olha aí, guerreiros. Antes de encerrar o vídeo de sabadão, o moleque chegou do teste... Fez um teste... Só um teste... Inicial só. Só pra dar uma voltinha, de aquecimento. O teste de aquecimento. Olha... Que beleza. Deixa eu mostrar embaixo aqui, só a prévia do serviço. Chique, show! Essa aqui é a primeira que tá terminando, ó. Engarrado na orelha. Diogão, vem aqui. Vem aqui, Gabriel. Pera aí. Vem aqui. Eu vou... Fica aqui os dois aqui. Fica aqui mexendo aqui, Diogão. Ô, Gabriel. Ô, Messias, vem aqui, Messias. Gabriel, vem aqui. Olha pra nós aqui, Messias. Olha pra nós aqui. Fecha a porta. Fica olhando aqui. Fica os dois trabalhando aqui. Fica os dois. Finge que tá trabalhando aqui. Tá aparecendo os dois? Não, tá atrás de você. Os dois tão atrás de mim? Vem pro lado de cá, então. Vai, vai aparecer. Vai, vai jogar aí, Gabriel. Fica bem. Tá os dois aparecendo? Isso, vai sim. Então tá, fica os dois limpando aí. Aí eu vou falar assim, ó. E dessa maneira, encerra mais um vídeo do BDA. Ah! Aí eu vou falar assim, ó. Reforçando, guerreiros. Domingo tem vídeo. Quando eu falei domingo tem vídeo, eu falei... Vocês dois viram aí. Entendeu? Tá aparecendo os três? Sim, são os três. Entenderam? Então vamos. E você, Ailton Barbosa. Um abraço pra você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... E eu...